Oi pessoal, hoje eu vou responder a tag me conhecendo melhor. Eu vi essa tag no canal da Camila Cabral, que é o vício feminino. São 18 perguntas e agora eu vou responder elas. A primeira pergunta é, você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Da noite, pois eu gosto de dormir tarde, assim, e de acordar tarde, mas eu só posso fazer isso nas férias, né? Você coleciona alguma coisa? Coleciona um montão de coisas, coleciona bonecas, álbuns, carimbos, muitas coisas. Qual é o seu programa de TV favorito? Eu amo vários, mas eu acho que o meu preferido é Boa Sorte, Charlie. O que você pensa antes de dormir? Eu penso nas coisas que eu quero fazer no dia seguinte. Qual a sua cor favorita? Rosa, roxo e azul. Você é viciada em algum videogame ou jogo de computador? Eu não sou viciada, mas eu tô sempre jogando, então é o Clube Penguin. Você tem algum hábito ruim? Sim, eu tenho. Às vezes eu sou teimosa, assim. Só que às vezes eu acho isso bom porque quando eu quero uma coisa, eu vou atrás da coisa e não desisto. Você tem irmão ou irmã? Eu não tenho irmão nem irmã. Eu sou filha única. Você tem alguma tatu ou piercing? Não. Eu ainda sou criança e quando eu crescer eu não vou querer fazer essas coisas. Eu não vou fazer essas coisas, com certeza. Qual a sua flor favorita? Eu amo todas as flores, mas a minha favorita é a rosa. Porque ela é bem delicada. Você já quis ser quando crescer. Eu já quis ser cantora, médica, vendedora da Jiquiti. Eu... é sério. Eu amo o Civil Santos. Quando eu era pequenininha, eu sempre assistia aquele programa Roda Roda da Jiquiti. E eu queria ser vendedora da Jiquiti porque eu queria aparecer no programa. Eu queria conhecer o Silvio. O que você guarda embaixo da cama? Embaixo da minha cama tem algumas gavetas e eu guardo livros, revistas, álbuns... Várias coisas. Você se considera organizada ou bagunceira? Um pouquinho bagunceira. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, qual seria? Nova York. Eu tenho um grande sonho de ir pra lá. Qual o seu filme favorito? Frozen. Qual atriz que dizem que você se parece? Muita gente fala que eu me pareço com a Bela do Crepúsculo. Diga alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Quando eu estou nervosa, ou tímida, eu sorrio. Eu fico assim. Não paro de sorrir. Qual a última mensagem no seu celular? Nossa, boa pergunta. Cadê meu celular? Espere um pouquinho que eu vou procurar meu celular. Achei meu celular. Vamos ver. A última mensagem que eu recebi foi da Team Informa. Você atingiu 100% de sua franquia de área de dados e a velocidade foi reduzida. Para retomar a velocidade máxima, responda WebOK. Só 60 centavos adicionais. Eu sempre recebo essas mensagens da Team. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Eu adorei responder essa tag. Ela é bem legal. E eu só fiquei com vergonha de responder algumas perguntinhas, mas já passou, né? Beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.